Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pelo carinho da sua audiência todas as manhãs aqui na RedeTV. Hoje, como todos os dias, a gente sempre fala, né, Fabi? É, especial, né? Todo dia é especial pra gente, não é? Mas é especialmente doce, é isso? Especialmente doce. Fabi, chega aqui pra ver esses doces. Olha só. Um é um casadinho de doce de leite, que é aquele ali que tem um recheiozinho de doce de leite. E o outro é o biscoito de limão, que é uma receita muito antiga, principalmente biscoito de limão. A Erika Pedroso tá aqui com a gente. Eu comi os docinhos dela. Erika, eu vou te falar uma coisa. Você me deu os docinhos? Não chegou nem em casa pra eu dar pra Maria aquele dia. Você acredita? Ah, mas assim que é bom, né, Edu? Doce muito bom, da melhor qualidade. Assim que é bom. Aquele casadinho. Você vende os dois quando você faz. Isso, isso. Qual que é o que você mais vende? O casadinho. O casadinho? O casadinho de doce de leite. O pessoal gosta dele por quê? Porque é diferente, ele não é... Eu achei assim, ele é doce, mas não é aquele doce, né? Não, ele não é enjoativo. Não. A massa é bem neutra, então ele fica bem equilibrado. Muito bom. Não dá pra comer um só. E essa massinha, ela, ao mesmo tempo que ela é... Deixa eu tentar explicar. Ela é úmida, ela é crocante ao mesmo tempo. Isso, isso. O que é difícil fazer, né? É. Que bom. E desmancha na boca. E aquele... O de limão é mais aerado, assim? Ele desmancha na boca também, mas ele é bem mais aromático, né? Tá vendo, Fabi? Que delícia, hein? E tem a crocância do açúcar cristal que vai em volta. Em cima também, né? Muito, muito bom. E depois a gente vai perguntar, a Fabi vai te perguntar se dá pra fazer com outros sabores, viu? Com certeza, já tenho certeza que vai chegar, se pode fazer de laranja, né? Com certeza. 9, 8, 3, 6, 9, 2, 2, 3, 6. Vamos começar por qual? Vamos começar. Vamos começar pelo casadinho? Vamos, casadinho. Tá já. O casadinho, ele é... São dois biscoitos e ele no meio. Exato. Se eu quiser fazer pra começar só o biscoitinho, posso também. Pode, com certeza. Pode, é uma delícia. Com certeza. Com certeza. Perfeito. Com cafezinho, perfeito. Perfeito. Tá? Então assim, a gente vai começar... Quer por aqui, ó? Pode ser. O que te ajuda aqui, ó. Vem cá. Vamos por aqui na frente, daí fica mais fácil. Tá, joia. Isso que você precisa pra fazer a espátula. Uma espátula. Não faz em batedeira, não faz em nada. Não, não, tudo à mão. Muito mais prático, então. Tudo bem mais prático. Vamos começar pela manteiga. Aí, esse é o casadinho doce de leite. Mais ou menos meia xícara de manteiga, é isso? Isso. Meia xícara de manteiga. Você precisa ser manteiga sem sal, com sal. De preferência, manteiga sem sal. Manteiga sem sal, melhor. Com a temperatura ambiente, esse ponto assim de pomada, né? Que a gente chama. Tá? Bem... Não deixa muito gelada, não, porque senão vai ficar complicado na hora de mexer. Entendi. Então, nem muito duro, nem muito morto. Nem derretido, é. Esse ponto mesmo. Esse ponto de pomada é um bom... Pomada quem tem filho, né, Fábio? É. É pomada, a gente sabe aquela pomadinha franca. Exato. Tá? Então, vou misturar a manteiga com o açúcar. Ponto de pomada de assadura. Mais consistente, assim. Isso. Açúcar, mais ou menos, a mesma quantidade. Exato. Meia xícara, então, de manteiga. E meia xícara de açúcar. É, muitas vezes, Erika, a pessoa vai fazer o biscoito em casa, a bolachinha em casa, e daí quando ela vai assar, não fica no formato. Geralmente é porque ela não põe na geladeira ou é a receita em si? Não, porque não põe na geladeira. Olha, como é uma massa que vai bastante manteiga, se você não coloca ela na geladeira, na hora que você for colocar no forno, vai derreter e vai formar uma placa. Sempre tem que colocar, então. Sempre. Coloca na geladeira. Fez a massa do biscoito, coloca na geladeira. Coloca na geladeira. Só depois a gente pode colocar pra assar. Exatamente. E quanto tempo que você costuma deixar na geladeira? Ó, primeiro, depois da massa pronta, a gente vai abrir ela com o rolo. Ela aberta uma hora. Uma hora. Então não adianta assar antes, viu, Fabi? Não. Tinha umas receitas antigas que as pessoas colocavam e tal, e muitas vezes faziam direto, mas era um pouquinho diferente a receita. Agora, essa é no mínimo uma hora antes. Isso, no mínimo uma hora antes. Pode ficar mais? Pode, pode. Mas não tem problema. Ah, eu quero começar a fazer hoje, mas amanhã eu termino. Pode deixar ela na geladeira, não. Aí, você, tô vendo aqui que você tem outros recheios, por exemplo. Isso. Você pode comprar, por exemplo, um doce de leite ou fazer na sua casa, doce de leite. É, esse daí eu fiz no leite condensado cozido. Leite condensado cozido. É, 40 minutos na panela de pressão. Ou pode fazer, por exemplo, de goiabada, que você separou aqui. Exato, um creminho de goiabada também, uma goiabada mais molinha. Ele só tem que ser mais consistente esse recheio, que é pra não se desfazer. É, o brigadeiro também daria certo? Daria certo. O brigadeiro, aí a gente deixa no ponto mais durinho. É, mais durinho. Mais consistente, tá, Fabi? Doce de leite também. Aquele doce de leite muito mole... Muito molinho, não dá certo. Não dá certo. Perfeito. Tá? Então aqui, ó, só misturei o açúcar com a manteiga. Tá. Tá? Eu vou te ajudar. Vou espátular um pouquinho mais firme. Mais firme, tem? É. Tem tudo que você pedir aqui, tem. Você vai me pedindo, ó, assim, tá bom? Desce. Tá bom? Tá. Aí a gente colocou, então, meia xícara de manteiga. Isso, ó, só misturei os dois aqui. Meia de manteiga e meia de açúcar. Meia de açúcar. Agora... Açúcar tradicional, comum. Um ovo só. Aí o ovo inteiro. Pode colocar? Pode colocar. O ovo tá em temperatura ambiente também. Também, temperatura ambiente. Um ovo inteiro. Então, um ovo inteiro, meia xícara de açúcar, meia xícara de manteiga. Colocamos tudo junto. Esse primeiro biscoitinho é o casadinho de doce de leite. Isso. Como que você chama? Você chama de biscoitinho, de docinho ou casadinho só? É biscoitinho casadinho. Biscoitinho casadinho. É o biscoito casadinho de doce de leite. E quando você vende ele, você vende no saquinho, no potinho, na embalagem? Tem um jeito que você recomenda mais para as pessoas fazerem? Eu já faço de saquinho, em saquinho, né? Depende do jeito que a pessoa quer. Se ela quer uma coisa um pouco maior, daí tem umas latinhas também que você pode colocar. Você sabe que até muitas vezes para o Natal, Fabi, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, ah, qual que é a melhor receita para fazer e tal? Eu faço um panetone artesanal, eu costumo fazer o seguinte, porque eu fazia e dava certo. Então, quando dava certo, quando eu fazia, eu posso recomendar. Eu acho que docinhos como esse, por exemplo, e você fazer, por exemplo, um casadinho. Aqui, se eu quiser colocar uma essência de panetone e fazer um biscoitinho diferente, assim, é melhor do que eu fazer o próprio panetone. Panetone muita gente faz. Agora, de repente, um docinho feito com essência de panetone, eu lembro uma época que eu precisava vender bastante para pagar conta no final do ano e tal, não era aquela condição farta, tudo isso, e eu fiz a receita do salame, sabe aquele salame? Com essência de panetone junto com chocolate. Ficou uma delícia. E é uma receita diferente que as pessoas podem fazer para ganhar dinheiro. Inovar até no próprio negócio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você pode colocar, faz, compra um vidro bonito, coloca um lacinho. Agora, essa tua baunilha aqui tá chique, hein? Ó, Fabi, vem cá olhar de pertinho. Eu vou aí olhar. Até ensinar uma coisa para as pessoas, ó. A baunilha, tá vendo? Quando você tira o steak de vanilha ali, ó, tá vendo ali aquelas pequenas bolinhas? Aham. Aquilo ali é o que vem dentro da própria baunilha, ó. Essa é a essência mesmo, né? É, na verdade, essa aqui é o extrato da baunilha. Tá. A essência muitas vezes não é natural. É aquele líquido que a gente compra normalmente, né? É, normalmente a essência é feita com outros produtos que não a baunilha. Alguns têm a baunilha também. Tá. Porque você percebe as bolinhas e tal, outros não. Quando você percebe as bolinhas, então que é o extrato, né? É um bom sinal. É a qualidade. Mas você pode usar a essência também. Pode usar a essência, não tem problema. Mas o que é diferente é, principalmente, o preço, né? O preço é outro. Esse daqui, por exemplo, ó, não pode tirar, faltar nada. Tira tudo. Tira tudo, ó. Aproveita, né? Pelo amor de Deus, é. Ó, tira tudo. Aí começa assim, você fala assim, o preço dos biscoitos, olha o que eu vou fazer, ó. O preço dos biscoitos, os preços, muda muito por causa disso. Se você usar, não é? Usar produto de qualidade, né? Muda muito. Mas aí é o valor agregado também, né, Edu? Sem dúvida. Ó, Fabi, põe um pra lá e põe outro pra cá e vai tirando pra cá, ó. Perfeito. Ó lá, vamos colocar pra cá. Então, ali tem. Começamos a receita, você que tá acompanhando. Casadinho, doze de leite é uma delícia. Eu comi, adorei. Ó, meia xícara de açúcar, meia de manteiga. Você falou que a sem sal é melhor. Depois a gente colocou um ovo, um ovo inteiro. A essência, uma colher de café, mais ou menos, de essência, basta? Basta, basta. Se for essa boa, basta. E se for a outra, a gente pode pôr um pouquinho mais. Perfeito. Tá, então, ó. Só misturei. Aí vai uma pitadinha de sal também. Isso. Posso colocar o meu? Aí já passa a propaganda, ó. Só pra dar aquele... Sal é do Guedes, Sidney Oliveira. Ô, Fabi, me lembra que depois eu vou te mostrar. Chegou uma caixa de produto do Sidney que eu comprei. Ah, uma beleza, pra dar de prêmio natal. Então, meu presente tá lá, né? Então, o presente tá lá, Fabi. O presente tá lá. Só mistura também. Mistura também um pouquinho de sal. Isso, pra realçar um pouco mais o sabor. Agora vamos misturar os secos. Os secos são, ó. Pode falar. Farinha. Farinha. Farinha de trigo. Uma xícara de farinha. Uma xícara de farinha. Deixa eu tirar pra você. Pode misturar tudo. Uma xícara de farinha de trigo. Precisa peneirar ela. É bom, né? É bom, né? É sempre bom peneirar a farinha. Farinha e o amido também. E o amido. Uma xícara de farinha e uma de amido. Misturando tudo. Isso. Aquela... Muitas vezes as pessoas só fazem a receita do biscoito com a farinha e acabam errando. Não fica tão sequinho. Não. Aquele sequinho tradicional vem do amido. Exatamente. Deixa mais leve. Aquele que derrete na boca. Viu, Fabi? Muita gente faz as receitas com os biscoitos só com a farinha. Tá. E daí ele fica crocante e tudo. Fica legal, não é, Erika? Mas assim, não é a mesma coisa. Aquele... Aquilo que se faz se desfazer é o amido pra essa receita. Que dá aquela... Quando você dissolve na boca, né? E fala, fica melhor. Você tem alguma dúvida, Fabi? Eu tenho, sim. O pessoal tá mandando dúvida aí pra gente? O pessoal tá mandando dúvida, sim. Olha só, a dúvida agora é da Marlene. Ela é do interior de São Paulo, da cidade de Jaú. Ela pergunta o seguinte. Se esses biscoitinhos, quem for fazer pra vender, ela faz nessa grande quantidade... Daí, por exemplo, ela pode fazer... Dobrando essa receita, vai dar certo também? Pode, sim. Dá certo. Por curiosidade, quando você faz, quantas vezes essa receita você faz? Nossa, falei duro. Olha, acho que eu já fiz. Dez vezes? É que assim, você não consegue também fazer um monte... Quando eu tenho bastante, eu coloco na batedeira. Você multiplica por dez? Pode chegar a multiplicar por dez. Dura que você não vai conseguir um bowl, né? Tão grande, mas... Mas você fazendo pra vender, faz. Até a curiosidade, porque o processo é tão artesanal, né? É que quando você começa a já ficar com muita de uma vez só... Daí você tem que recorrer à batedeira, porque não vai ter braço. Não vai dar a mão. Você precisa de ajuda ou não? Só? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Essa quantidade tá tranquila. Essa quantidade é tranquila ainda. Você de casa tá aprendendo casadinho de doce de leite. Uma excelente receita pra fazer, pra vender, pra comer, pra dar pros amigos, pro filho. Pode também colocar um pouquinho de mão na massa, né? Que é sempre bom. Eu te ajudo aqui. Aí vamos tirar aqui, ó. Só pra aproveitar tudo, ó. Isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Aproveita tudo pra você não perder. Principalmente quem vai vender. Porque aqui, ó, na brincadeira tem três biscoitinhos aqui, ó. Tem os três biscoitinhos, exatamente. Então não deixa grudar, vai tirando, ó. Aí você vai acertar. Vamos terminar. O ponto dela, você sente na mão ali, você consegue mostrar? Sim. A calda de... A calda de... A calda não. Recheio, na verdade, de... De goiabada. Eu posso colocar aqui na panela pra ir fazendo? Pode. Aí é o seguinte, ó. É quem quiser fazer ali doce de leite, 40 minutos. Como você falou, doce de leite na lata dá pra fazer. Pegou pressão, 40 minutos. Pegou pressão, 40 minutos. Ou, por exemplo, quem quiser fazer o de goiaba, aqui a gente tem mais ou menos uma xícara de goiabada. Pode fazer com outros doces que a pessoa queira fazer, né? De sidra. Né? Aquele doce de sidra fica bom. Uma delícia, nossa, adoro o doce de sidra. Aí aqui, ó, o que que você tem que tomar cuidado? Como a gente quer ele mais consistente, não coloca muita água. Aqui, meia xícara de café? Não, um quarto. Um quarto de xícara de café? Ó, uma colher de sopa. Nem duas. Um quarto de xícara, é. Quase duas colheres de sopa de água. Não precisa colocar muita água, porque senão vai ficar muito consistente, muito mole, né? Exato. Então pra não ficar muito mole, é só isso. Só pra ir derretendo, foguinho baixo, pra ir derretendo. Deixa aqui, perfeito. Esse é o ponto da massa, não precisa ficar sovando, só. Posso pegar um pouquinho pra ver? Ah, já acertou na hora. Já, ela dá o ponto certinho, não tem erro. Vou pegar só pra mostrar pra todo mundo em casa. Ó, ó que legal, ó. Ela solta da mão com facilidade, ó. Esse é o ponto correto, ó. Então fácil, ó. Soltou da mão assim, fácil. Tá no jeito. Agora, ó. Presta atenção. Você que tá aí em cima da escada, limpando. Eu brinco. Porque assim, é muito. O pessoal tá lá, e daí nessa hora, tá ouvindo a gente falar, tal, tá vendo a receita e vai fazer, olha e dá umas pescadas, depois pega a receita na internet. Aí ela vai, pega aqui, faz as bolinhas e coloca pra assar. Vai dar errado? Não, não. Vai dar errado. Ela vai se desfazer inteira? Vai. Não é? Vai formar uma placa, vai fazer um biscoito desse tamanho. Vamos colocar pra assar outro. Esse daqui a gente deixa esfriar. Primeiro eu preciso abrir essa massa. Ah, você vai abrir antes. Eu abro antes. Antes então de gelar? Antes de gelar eu vou abrir. Olha que legal. O que eu faço? Eu abro, sabe aqueles saquinhos de colocar comida no freezer e tal? Eu prefiro. Mas você pode fazer entre duas folhas de papel manteiga. Muito bom. Tá? Então eu vou pegar aqui um pouquinho da massa. Como que a gente faz? E daí já fica aberto. Já, eu coloco ela na geladeira aberta. Porque antigamente as pessoas, o que elas faziam? Ela pegava e deixava gelar a bola. Mas depois quando você mexia... Aí tá mais firme, né? É. Fica mais fácil de abrir, né? Você mexia e esquentava, né? É. Aquele processo que você fez, vai esfriar, esquentava. Vai esquentar tudo de volta. Entendeu, né? Vai querer fazer essa receita em casa. Coloquei um pouquinho da massa. Ó, coloca um pouco da massa. Fecha o plastiquinho aqui pra não grudar, né? Fica mais fácil. Daí eu vou abrir, eu tenho aqui esse... Um rolinho. Abre com um rolo normal, mais ou menos meio centímetro. Aí já tem a medida. Eu já tenho a medidinha, mas quem não tem, vai olhando. Esse tipo de coisa é legal pra ter o padrão, Fabi? A Fabi adora quando ela vê umas coisas assim. Esse é um rolo profissional, é isso que eu tô vendo aí, não é? Então, Fabi, na verdade, esses anezinhos aqui, ó, o que acontece? Quando você vai fazer alguma coisa pra vender, esses anéis você pode colocar maior ou menor. Por exemplo, aqui, esse aqui tem 5 milímetros? 5 milímetros. É, é meio centímetro. Aí, você passa de lado a outro, ele fica igual. Tá. Então, pra quem vai fazer pra vender... Padronizar, né? Que todos os biscoitinhos tenham o mesmo padrão. E é um tipo de investimento que vale a pena. Sim. Né? Não custa caro. Daí você dá uma ajeitada aqui pra não ficar tanta marca, né? Perfeito. E passa de novo, ó. Olha que legal esse colinho, ó. Ó, e a massa também tá molinha, então é super fácil de abrir. Fácil. Abrir, agora assim, geladeira. Perfeito. Tá? Nesse ponto. Assim a gente põe na geladeira. Antes de... Antes de cortar. Antes de cortar, perfeito. Tá, então... E põe assim na geladeira. Isso. Deixar retinho, qualquer coisa, apoia numa assadeira pra ela ficar bem retinha. Tá. Esse daqui, a gente vai deixar pelo menos uma hora. Uma hora, isso. Pelo menos uma hora. Eu tenho a outra aqui, né? Tenho uma outra. Essa daqui? Isso. Tem um pouquinho aí. E tem essa daqui também, ó. Essa daí é de limão. Ah, tá. Essa daqui você já guardou e ficou. Olha que interessante, ó, Fabi. Tá durinha. Tá durinha, tá no ponto, ó. Tá no ponto. Olha que legal. Você tá aprendendo a fazer o casadinho, ó. E é a mesma coisa que você fez no outro. Mesma coisa. Só abrir entre os plastiquinhos. Solto de um lado. Cuidada. Solto do outro. E ele fica um pouco mais consistente. Fica, ó. Tá durinho, ó. Né? E olha que legal. Assim você não precisa mexer de novo. Aí o... Agora eu venho com o cortador. Aí o cortador pode ser do tamanho que você quiser. Do tamanho que você quiser, ó. Ela já solta aqui, ó. Ele já solta direitinho, ó. Tem um biscoitinho. E não fica pegando na mão. Não, não. Pegou ali e tira, viu, Fabi? Jogo rápido. Jogo rápido. É, porque criança adora ficar pegando, olhando, brincando. Mas isso pra criança é uma delícia de fazer. Olha que legal. Jogo rápido. Olha que receita bacana pra gente fazer na série isso pra criançada. Olha aqui. Até com aqueles cortadores que tem os desenhos de Natal, dá pra fazer também, né? Também, também. Érica, posso perguntar uma coisa e dar uma ideia pra você? Você faz oficina pra criança, não? Não, não faço, Edu. Tenho muita vontade. Olha, você... Assim, eu te conheci naquele dia que a gente conversou. Tudo, você me mandou os doces, eu provei. Você tem muito jeito, viu? Você deveria fazer oficina pra criança. Não é, Fabi? Com certeza. Ela vai, explica com calma. É muito bacana o teu trabalho. Vou pôr nos planos. É, põe sim, porque vale a pena. Porque, independente da venda do teu produto, você consegue fazer outras coisas também. Eu tenho certeza que a criançada vai adorar. Ah, legal. Obrigada. Uma oficina como essa daqui, faria, não faria, Maria? Olha lá. Maria, primeira aluna, já faria. Maria, faria. Vamos lá, hein, Maria? Aí coloca pra assar. Agora vai pro congelador. Congelador? Congelador, 20 minutos. Ah, perfeito. Olha que truque legal. Então, olha, você que tá acompanhando a gente, receita do casadinho, primeiro fizemos a massa, abre uma hora na geladeira. Perfeito. Aí tira, colocamos ali. Agora, antes de assar... Congelador, 20 minutinhos, mais ou menos. Congelador, 20 minutos. E vai ficar aqui, desse jeito. A gente já tem uma aí. Olha que legal. Aquele outro lado, aqui 20 minutos, a gente pode tirar e assar também. Isso. E também, qualquer coisa, porque a Fabi tinha falado de, ai, pode ficar no mínimo 20 minutos, não. Pode ficar mais. Quer dizer, no mínimo 20 minutos, mas pode ficar mais, qualquer coisa... No mínimo 20 minutos, sim. No máximo, no máximo, quanto quiser. Exato, quanto quiser. E aqui, sobrou a massa, né, Edu? Junta de novo, vamos fazer a bola. É, não vai perder aquilo ali, ó. Não, ó, juntou aqui, ó, ela é facinho. Ela já amoleceu. Quer ver? Deixa eu fazer, dar uma dica aqui, ó. Mas aqui, você pode fazer e abrir de novo. Aquela lá, a gente vai colocar pra assar? Vamos colocar pra assar, já. Aí, ó, muitas vezes, as crianças não tem o formato, não tem alguma coisa, ó. O que a gente pode fazer, ó. Quer ver que legal? Que legal, padre, ó. Uma coisa que você pode fazer aí na sua casa, ó. Você faz uma, como se fosse uma bisnaguinha aqui, ó. Faz desse jeito assim, ó, com a mão, ó. Daqui, quando não tinha forma, ó, Fabi, você faz pra ficar mais ou menos igual, ó. Vê se você gosta da ideia. Se você aprova a ideia. Aí, você vem com a faca aqui, ó. Vem cortando aqui, ó. Perfeito. Ih, eu fiz tanto esse biscoitinho aqui, ó. Aí, você faz a bolinha de novo, ó, Fabi. Vem cá ver. Tô aprendendo. Ó. Esse daqui é artesanal, artesanal. Pra quem quiser fazer, me ajuda aqui, Erika. Vem pegando as bolinhas, ó. Esse daqui é artesanal, ó. Faz as bolinhas, ó. A criançada faz, ó. Dá uma apertadinha. E dá uma apertadinha. Tem gente que aperta com o garfo. Pode apertar também. Mas você vai fazendo... Essa daqui, como você vai fazer pra casa, não tem problema. Tá um pouquinho padrão, um pouquinho maior. Um, um pouquinho menor a outro, ó. Fez assim, ó. Se quiser, pode até colocar uma goiabadinha aí em cima, um pedacinho. Ótima ideia. Vamos fazer isso, então. Ela já criou um outro produto, tá vendo? É. Ó, aqui mais um. Ó, que legal. Você pode fazer assim. Esse é bem aquele biscoito da avó, né? Esse é da avó, é. Que ela vai fazendo. Com os netos todos em volta. Aproveita as férias. Tem um macarrão... Um macarrão... Eu não me lembro o nome. Acho que é o oriquete. Eu não me lembro, que a gente fazia na mão, assim. E fazia o... Passava o... Passava o dedo. O dedo mesmo. O dedo, é, com o dedo. A gente fazia com o dedo, ó. Faz mais um, que eu faço mais um. Esse daqui, se ficar um maior, um menor, não tem problema. Fez a bolinha, pronto. Aí vai pro freezer do mesmo jeito antes de assar. E vai pro freezer. E aquele ali a gente já tem que colocar no forno. Esse aqui vai pro forno. Isso. Ah, esse... Coloca... Vem cá. Me ajuda aqui, Ericá. Põe esse daqui no forno. No forno, quanto tempo vai ficar? Quinze minutinhos. Quinze minutos. Então avisem a gente, hein? Ou então, fica de olho. Começou a dourar, já pode tirar. Eu tô de olho aqui. Mas, opa. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pra você de casa entender. Fizemos o... Repetir tudo. Fizemos o biscoito. Abrimos a massa. Exato. No rolo. Geladeira. Pelo menos você falou... Pelo menos uma hora. Uma hora. Tiramos. Fizemos os moldezinhos. Cortamos. Daí, duas horas de freezer. Não, vinte minutinhos. Duas horas pode. Duas horas pode. Quatro horas pode. Pode. Vinte minutos no mínimo. Vinte minutos no mínimo. Perfeito. Quem quiser guardar congelado e depois assar na hora, também pode? Pode também. Pode. Agora, ó. Agora eu tô brincando, mas é o seguinte. É... Esse recado vai pra minha irmã. Se for na praia e a geladeira estiver cheia, deixa lá pelo menos uma hora, duas horas, isso não gela nada. A água não gela, não gela nada. Ah, não gela nada. Que é uma geladeira cheia, sabe? Sim. Que não gela muito. E também todo mundo abre toda hora, né? É. Aqui, ó. Precisamos colocar um pouquinho mais de água, melhor? Vou dar uma... Vamos colocar um pouquinho? Acho bom. Ó. Já deu uma secada. Aqui deu uma secadinha. A gente pode colocar um pouquinho mais de água, só pra não grudar, ó. Daí ela vai... Isso. E daí... Já tá derretendo. Deixa assim. Ela já vai até pegar o ponto, viu? Deixa assim? Vamos fazer fora. Vamos tentar derreter fora. Ah, misturadinha, assim. Aí, ó, já tá derretendo bem. Bom, aquele lá que foi pro forno. Então a gente ficou, você falou, 20 minutos no mínimo, no freezer. Isso. Vai pro forno. Daí quanto tempo que ele vai ficar no forno? 15 minutinhos. 15 minutos, tá pronto. Até começar a dourar um pouquinho embaixo. Porque a gente não quer que ele fique também muito... Pra não ficar muito seco. Muito seco, é. Tá. E como a gente colocou no freezer, ele não vai se desfazer, né? Tem muitas receitas antigas que se desfaziam. Isso. Perfeito. Exatamente. Com ele assado, daqui a pouco a gente tira aquele. Quer começar a fazer o outro ou vamos já montar o casadinho? O que você prefere? Quem sabe? Tem alguns prontos aqui, mas se quiser... Pra que se pronto, vamos fazer o seguinte? Quer pegar um pronto e montar um, dois ou três? Pode ser. E depois a gente faz o outro? Pode ser? Pode ser, sim. É você que escolhe. Pode ser. Daí a gente faz o outro depois também. Ó, a goiabada é até interessante. Tem os pedacinhos, mas foi até bom acontecer de... Pra gente tirar antes, ó, pra mostrar. Ela tem que estar numa consistência assim. Isso. Não põe mais água. Eu acredito que não precisa. Então tá. Tá bom. Se você acredita, eu vou acreditar em você, então deixa assim. Então tá, Jair. Não faz mais nada. Não. O que a gente vai fazer agora? Vamos rechear então os... Os coitinhos. Aí, por exemplo, se a pessoa quiser fazer... Se a pessoa quiser fazer com um lado só recheado, pode também? Ou casadinho tem que ser dois, né? Tem que ser dois, né? Tem que ser dois. Pra segurar o recheio também, senão vai ficar... Mole. É muito mole, né? Então coloca um pouquinho. Tipo, essa pergunta é daqueles que gostam bastante doce de leite, sabe, Ericka? Olha que bem feitinho. Que é convenção doce de leite, né, Edu? O que a gente faz agora? Vamos passar no açúcar com a canela. Ah, que legal. Com doce de leite a canela combina bem, né? Sim, combina muito. A goiabada, eu acho que só o açúcar de confeiteiro mesmo fica melhor, tá? Mas eu venho aqui e passo no açúcar. Aí passa direto. Olha que bacana, a receita de casadinho você tá aprendendo. Mas não é qualquer casadinho. O casadinho da Ericka é muito, muito bom. Pode confiar em mim, porque assim... É sucesso. É sucesso. Eu vim comendo no carro. Era pra chegar até a Maria, certo? É. Pra chegar a Maria, não deu. Ó, que bacaninha, ó. Olha que lindo. Quer um, Fabi? Quer comer? Eu vou fazer isso, né? Quer um? Não. Ele fala que eu não recuso nada. É que eu tô com vontade. Ela fica numa vontade de comer. Vou experimentar um, né? Olha ele aqui, vontade. Quer um biscoitinho, Maria? Quer Maria. Ah, você acha que a Maria não vai querer? Vem cá, Maria. Vem. Pode vir aqui do ladinho. Pode pegar, Maria. Pode vir. Vem cá. Vem. Pega aqui o biscoitinho, ó. Vê o que você acha desse biscoitinho, ó, que a tia fez. A gente faz a parte mais difícil, né, Mar? Olha lá. Ela foi embora, né? Ela foi porque é o seguinte. Acho que ela tava com chiclete na boca. Tá com chiclete na boca? Ah, por isso você não comeu aqui, né? Parabéns, velho. Tá muito bom. Gostou, Fabi. Maravilhoso. A Maria veio aqui. Ela veio comendo chiclete, né? Eu falei assim, ué, chiclete já era. Bibi, sabe o que eu fiquei pensando nela? Se eu conheço a cabecinha dela, ela falou assim, vou esconder o chiclete embaixo da língua e vou comer por cima. Você pensou isso, Maria? Não. Depois você vê a mistura que vai ficar. Gostoso, Pitu. Muito bom. Você recomenda pras crianças fazerem? Pode fazer? Facinho, né? Você quer aprender a fazer depois? Sim? Muito bom. Olha, então, parabéns, Erika. Que receita bacana. Agora, nós vamos começar a fazer a de limão. Isso, a de limão. Dennis, você tá acompanhando a receita de biscoito? Dennis é nosso diretor, tem a filhinha pequenininha, que vai estar em férias. Esse de limão dá pra fazer de outros sabores também. E daí você que tem filho, enfim, você pode variar. Vamos dar um exemplo, assim, do que dá pra fazer se não for de limão? Laranja. Laranja. Aqui eu tô fazendo um limão siciliano, mas pode ser tai chi. Perfeito. Tá? Daria pra, por exemplo, fazer de chocolate? Deixa eu ver uma coisa aqui. Daria, daria, porque o limão, ele vai mais dar o sabor mesmo. Então, assim, ele não vai... Limão com chocolate também daria. Também. Tá. Colocar um pouquinho de... Eu fiz muita pergunta difícil agora. Imagina. Vamos começar com ela? Vamos lá. Vamos lá. Então, agora, você que aprendeu a receita de casadinho, que é o biscoito de um lado, do recheio e o biscoito do outro, nós vamos fazer aqui a receita do limão. O que você quer? Uma espátula? Mais uma espátula. Duro ou mole? Firme. Você é firme. Uma espátula firme. Isso. Agora, é isso que nós vamos começar pela manteiga. Manteiga, meia xícara de manteiga. Também meia xícara de manteiga. As receitas são muito parecidas, Edu, tá? Em temperatura ambiente. Também, temperatura ambiente. Perfeito. Meia xícara de manteiga. Você que tá acompanhando a gente. A Erika é craque. Eu vou depois... Aliás, deixa eu já passar. Aproveitar que tá tranquilo agora. Você vai começar essa receita? Ó, o Instagram da Erika é arroba dona com dois n's, underline baunilha, dona baunilha. O e-mail dona com dois n's, baunilha, ponto confeitaria, arroba gmail.com. Exato. É isso? É isso. Dona baunilha, ponto confeitaria, arroba gmail.com. Muito legal. Então, isso nós vamos começar pela manteiga, tá? Perfeito. Meia xícara. Meia xícara de manteiga. Eu vou te ajudar? Pode ser. Aí um ovo. E o ideal sempre é manteiga mesmo, né? Já tem dúvida aqui da margarina que todo mundo quer. Manteiga é melhor. Manteiga é melhor pra esses dois. Tá. Pela consistência e pelo sabor também, viu, Fabi? Fica... Um creme vegetal fica diferente o sabor. Você já deve ter provado, Fabi, alguns biscoitos que grudam, tem um residual que sobra na boca. Geralmente é o creme vegetal. Receitas que são feitas com creme vegetal, acaba grudando, sabe? Fica um... E você fica com vontade de comer doce depois. Isso acontece com sorvete também. Muitas vezes um sorvete com gordura vegetal, que é feito com gordura vegetal, você fica com sede. A primeira sensação é sede e a segunda é... gruda tudo no céu da boca. Exatamente. Então só dei uma misturada, tá? Uma manteiga e o ovo. E os nossos biscoitinhos? Ah, será que já deu o tempo? Quanto tempo deu, será? Faltam... na minha conta aqui? Faltam seis minutos. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Seis minutos. Não vai queimar, não. Vamos torrar os biscoitinhos. Não. Açúcar. Açúcar. O açúcar vai mais. Vai... Essa daqui vai uma xícara, aquela... Não. Meia xícara. Deixa eu ver aqui. Meia xícara de açúcar. Meia xícara. Xícara bem cheia. Bem cheia. Aquela... Meia xícara cheia. É quase uma xícara. Isso. Aquela bem caprichada, sabe? De mãe. Essa foi boa, Érica. Eu já vi... Eu já vi uma xícara cheia. Agora meia xícara cheia. Tem um medidorzinho. É, meia xícara mais um pouco. Isso, mais um pouquinho. Três, quatro de xícaras no olho, assim. Exato. Meia xícara mais uma colher, assim, bem caprichada. Tá? Também formei aquela pastinha. Então, meia xícara de manteiga. Um ovo. Meia xícara e mais um pouco. Uma colher de sopa cheia de açúcar. Perfeito. Açúcar. Fiz a pastinha de novo. Tá. Agora eu vou juntar as raspinhas de limão. Raspas de limão. Aqui você tá usando o siciliano, mas você falou que pode ser... Pode. O outro também não tem problema. Perfeito. Você tá acompanhando agora a receita do biscoito de limão, que é uma delícia. É saboroso esse biscoito de limão, viu? Muito bom. Ele é a mesma coisa, ele é crocante, ele é aerado, ele é muito bom. Aí, o que você quer? Juntar o limão agora. Limão. O suco do limão. Meio limão. Meio limão. Suco de meio limão. Não é muito, então. Não, não. As raspinhas podem ser do limão inteiro. Tá. E daí o suco só... O suco de meio. Meio limão. Perfeito. Aí você mistura tudo. Só misturei. Fabi, esses aqui você tá vendo, a receita é tranquila pra fazer, né? Tranquila. Não, os dois, assim... Eu acho que eu vou tentar fazer. A criançada na tua casa gosta de limão, Fabi? Meu filho adora tudo com limão. Aí quem não gostar, por exemplo, quem achar que é muito forte o limão, pode colocar menos, né? Sim, sim. Pode fazer sem a raspinha, porque é só pra dar sabor. Pode, pode. Pode fazer sem. Quem quiser fazer só com suco de meio limão, pode, não tem problema. Perfeito, não tem problema nenhum. Primeiro vamos colocar a farinha agora? Farinha. Uma xícara mais um quarto de farinha de trigo. Isso. Uma xícara e um quarto de farinha de trigo. E colocamos o amido também. Pode já juntar o amido também. E nessa vai fermento. Uma xícara de amido. Por isso que ele fica mais aerado esse, né? É. Então uma xícara mais um quarto de farinha, mais uma xícara de amido. De amido. Deixa pra colocar o fermento depois. Posso pegar um biscoitinho desse pra mostrar aqui, Erika? Pode. Ó, esse daqui é legal esse biscoitinho. Ele fica meio quebradiço por causa do açúcar. Vem cá ver, Fabi. Vou ver. Olha que legal dentro dele, ó. Muito bom, né? Muito bom. Parece aquele... Quer esse daqui ou quer um outro? Não, tudo bem. Pode cuidar. Esqueci, eu só como metade. Fabi, o pessoal fala que a gente passa uma coisa na mão, passa na mão, pega e come. Daí outro dia uma pessoa escreveu, falou assim, oi Edu, você força a Fabi a comer? Ele força eu a comer. Olha lá, os telessecuradores entendem, né? Eu conheço ela. Há mais de 20 anos a gente trabalha junto. Por incrível que pareça, todos os programas que eu passei a Fabi passou mais. Pois é. Todos. Onde eu ia, ela ia. Não é? Pois é, né? Pois é, Fabi. Que loucura. Agora eu vou comer um pouco mais, hein, Maria? E o pessoal acha que eu fico entuchando nela. Érica, você acha que eu... Ela tá sofrendo, né? Não, eu sei como é que é o gosto dela. Ela come qualquer coisa. Eu tô sofrendo, né, Érica? Que eu sofro muito. Tá, tá com cara de quem tá sofrendo. Não, você sabe que eu só recebo mensagem assim. Ah, Fabi, você só fica com a parte boa. Fabi, você só fica com a parte boa. É nada, o Sérgio, o marido dela, falou pra mim... Ô, Denis, sabe o que o Sérgio falou pra mim? Ele falou, Edu, dá uma segurada. Dá um... Sérgio falou, Edu... Olha que absurdo. Segura. Dá uma segurada. Não, ele falou que a vida dele tá melhor, Edu. Foi isso que ele falou. A declaração dele é, ó... Pode falar pro Edu que minha vida tá bem melhor. Olha aí, ó, que legal fazer pras pessoas, ó. Aí a gente colocou... Vamos só repassar aqui pra você que tá prestando atenção na receita. Não nas baboseiras que a gente... Brincadeira, né? Ó, a gente colocou, é... Primeiro começou meia xícara de manteiga. Aí a gente colocou um ovo, um ovo inteiro. Aí você colocou uma xícara de açúcar... Não, meia xícara de açúcar, mas você falou mais uma colher de sopa cheia. Depois, uma xícara mais um quarto de farinha de trigo. Exato. Uma xícara de amido junto. Exato. E misturou. Vira como uma farofinha. Isso. Aí a gente coloca aqui, agora, o fermento. Ah, Pituca, pediu outro. Olha lá. É uma falando pra outra. Pediu mais um, Maria? Mais um, você pediu, Maria? Tá bom isso daí, Pituca? Ó, você pode comer até três, mas a tarde a gente anda de bicicleta, tá bom? Perfeito? A gente vai controlando assim. Pode comer o que tiver vontade, mas depois a tarde é exercício. Certo, Maria? Mas a Maria é tão magrinha, a Maria pode comer. A Maria pode, porque não pode, é o pai da Maria, né? A Maria que tem que controlar. Aqui colocamos o fermento, que é pra ele ficar mais aeradinho. É. É isso. Ó, o forno, o forno deu. Aí, douradinho, perfeito. Douradinho. Aqui a gente mostra, faz, esquece, lembra, né, Denis? Obrigado, viu? Esse daqui é o do casadinho. Isso. Ah, perfeito. Tá vendo como ele não mudou a forma? Perfeito. Saiu do congelador, coloca no forno, aí ele não vai derreter. Não vai derreter. Aliás, esses docinhos, por exemplo, pra gente fazer no lugar do bem casado, você pode fazer pra vender, se você quiser. Pode, pode, com certeza. Quando a criança nasce, né, bem nascido, né, não é? Sim, sim. Coloca num saquinho, faz um lacinho bem bonitinho. Muito bom, dá pra fazer. Tá bem legal. Aí você fez a mesma coisa que você fez, não, posso pegar um pouquinho pra mostrar? Pode. Essa daqui eu tô sentindo um pouquinho diferente nela. Deixa eu ver o que que é. Pegando assim a textura. Tô achando ela um pouquinho mais úmida, é? Isso. Mas pouca coisa. Falta do limão, né? Falta do limão, perfeito. Ó, ela gruda na mão e desgruda com facilidade, ó. Muito facilidade. Desgrudou, ó. Tá feito. Perfeito. Tá? Essa daqui é a mesma coisa que a gente fez no outro. Essa vai na geladeira. Agora. Direto na geladeira. Direto agora pra geladeira. A gente precisa tampar alguma coisa? Filme plástico. Eu vou colocar um filme plástico por cima. Vamos colocar, quer colocar isso aqui, ó? Pode ser. A gente não vai usar? Tinha um filme aí dentro. A gente não vai usar, ó. Pode ser, isso daqui não tem problema. Só cobrir. Só cobrir. Aí quanto tempo vai ficar na geladeira? Esse daqui pode ficar em torno de meia hora. Meia hora na geladeira. Só pra dar uma consistência mesmo, tá? Com o couro em contato. Desculpa perguntar. Esse daqui, a gente não precisa dar aquele molde. Não, porque a gente vai fazer na colher. Ah, perfeito. Então tá. Aí eu tiro da geladeira? Isso, pode tirar da geladeira. Então esse daqui deixamos na geladeira. Pegamos o outro que a gente tem aqui. Vamos pegar uma outra assadeira, Edu? Vamos. Pode ser essa? Pode, pode sim. Deixa os biscoitinhos esfriando, né? Eu vou tirar aqui, ó. Esses daqui, se a gente já quiser comer, pode também, né? Daqui a pouco a gente recheia ele com um doce de leite. Já tô aqui pensando umas ideias aqui. Dá pra gente fazer o outro. Aí você quer usar essa daqui? Nós já vamos colocar... Não. Já vamos colocar... É, só não pega que tá quente, sim. Desculpa. Tá. Você perguntou se tava quente, não queima a minha mão, mas tá quente. Tá. É... A gente precisa colocar um filme... Bom, colocar um... Um papel manteiga? Um papel manteiga. Quer que eu tire esse? A gente usa esse mesmo. Pode colocar esse mesmo. Pode. Aliás, olha, eu vou falar uma coisa pras pessoas em casa. Muitas coisas a gente põe, tira. Papel manteiga é uma coisa que dá pra você usar sem problema algum. Descuro, não. É... Reaproveitar, né? Reaproveitar. E você usa do outro lado. Não é? Vamos reaproveitar. A gente reaproveita tudo em casa. As receitas... Tem um monte de receita que a gente pega e vai transformando. O arroz é uma beleza, viu, Fabi? O arroz começa na segunda de um jeito, acaba na quarta de outro já. Vira bolinho, vira tudo. É, vira tudo. Então aqui eu vou usar essa medida de meia colher de sopa. Tá, perfeito. Tá? Deixa eu só colocar. Pra fazer ela certinha. A outra, pra fazer... Você viu que era e que é padronizado, viu? Isso é muito legal pra quem vai fazer pra vender. Ah, com certeza, né, Edu? Em casa você faz maior, menor, de qualquer forma, né? Agora pra fazer pra vender. Se não, você perde, né? Exato. Então vamos fazer um padrãozinho. Tá. E aqui a gente vai usar o açúcar cristal e o açúcar de confeiteiro. Perfeito. Tá bom? Então eu venho aqui. Tá até durinho, né? Ó, tá bem durinho, tá vendo? É assim mesmo. É fácil de mexer, ó. Esse não precisa ir pro freezer, pelo visto. Não, não. Não. Esse vai assar direto? Só assim. A gente pode até assar direto, se você fizer rápido, né? Porque também não pode deixar... Muito tempo. Ficar muito quente, porque eu faço a bolinha. Faz a bolinha rápido. É. Não bobeia na bolinha. Passa no açúcar cristal. No cristal primeiro. Ah, como se fosse um... Um beijinho. Ah, que legal, ó. Depois no açúcar de confeiteiro. Perfeito. Tá? Passa então no açúcar cristal e depois no de confeiteiro. Vamos lá. Isso. Pode fazer nas bolinhas. Tá? O que você vai fazendo no padrão? Eu vou fazendo uma despadronizada. Pode fazer uma menorzinha? Pode? Pode. Fica bom. Fica bom. Menorzinha, pra você dar pro teu filho. Né? Já comeu dois biscoitinhos. Que daí todos saem do mesmo tamanho, se você vai pôr num saquinho pra vender, certo? Fica melhor, né? Fica mais... Mas quer deixar a criançada enrolar? Exato. Daí vai dar mãozinha de cada um também, né? Deixa. Faz a festa. Ó. As que tem a mãozinha do Edu, que tá de outro tamanho, eu vou pôr um do outro lado, tá? Opa, perdão, Edu. Fica, desculpa eu. Tá? Não se preocupa, não. Qualquer coisa, a culpa sou eu. A culpa sou eu, tá? Porque a gente faz as coisas brincando em casa, aí você quer fazer outro formato, você faz, ó. Isso. Né? Essa não coloca muito junto, porque ela vai dar uma crescidinha, né? Que a gente colocou o fermento. A criança que tá aprendendo a brincar de dadinho, ó, você faz um dadinho. Nossa. Ó, faz um dadinho, ó. Dá pra fazer dadinho, ó. É legal pra criança, pra explicar, ó. Quadrado, bola, triângulo, aí, ó. Né? Vários formatos. Eu fazia isso com a Maria quando eu era pequeno, ó. Ela aprendeu muita coisa fazendo assim, receita, ó. Aqui faz o quadradinho, ó. Exato. Do lado de lá, tudo certinho da Érica. Do lado de casa, puxa e gangas do Edu, ó. Pra aprender matemática, a culinária é ótima. Fica altas proporções. É, lógico. Agora a gente vai fazer um outro biscoitinho, ó. Esse daqui, ó. Pra quem tem criança em casa, pode fazer a bolinha também, ó. Faz a bolinha. Daí firma ela na mão assim. Pode parar ela assim na mão, ó. Daí você vem com o garfo e faz assim, ó. Você já viram esse biscoito pra vender? Ah, esse eu já vi. Esse é da minha avó. Peraí que eu errei aqui. Opa. Vocês já viram esse, né, ó. Esse biscoitinho vocês já viram pra vender, né? Aí, ó. Com o garfo. Com o garfo. Enquanto isso, a Erika falando tudo direitinho, ó. O Edu inventando moda do lado de cá. E a Erika fazendo certinho do outro lado. Ó, vamos fazer mais um aqui. Se quiser fazer, na verdade, Fabi, dá pra fazer o formato que quiser, né? Sim. É que sem dúvida, pra fazer pra vender, como você tá fazendo, é muito melhor. Porque você tem a medida, viu, Fabi? Essa é uma massa que não dá pra abrir, ou daria? Não, dá pra abrir também. Se quiser usar, por exemplo, aqueles vários formatos, né, que hoje tem de cordador de biscoito. O ideal dela, como ela vai o fermento, ela vai crescer um pouquinho. Então, assim, fazer um formatinho um pouquinho maior, pra ele poder ficar com essa... E também vai o açúcar cristal em volta, né? Pra ela ficar mais com essa crocância e mais molhadinho no meio, né? O tamanho interfere isso também, né? Ó, pode fazer mini croquete, ó. O que é a cabeça do que come muito, né, Erika? Pode fazer tudo mini croquete. Você já quer colocar logo pra assar, pra quando ele começa a ficar maior, né, Edu? Tem um de coxinha? Dá pra fazer em formato de coxinha? Enfim, você faz do jeito que você quiser. Aí, ah... Ó, como eles ainda estão firminhos... Estão firmes, dá pra colocar. Dá pra colocar. Vamos colocar? Olha que legal, a gente fez tudo na hora pra você, ó. Mas se você ver que tá um dia muito quente, coloca um pouquinho na geladeira. Daí deixa um pouquinho. Isso. Senão daí ele vai falhar muito. Ou o pessoal, muitas vezes, que tá no norte, nordeste, tá um calor brabo. Você põe na geladeira antes. Aí quanto tempo você recomenda deixar? A gente trabalhou ela. Quinze minutinhos também. Quinze minutos, pelo menos. Deixa quinze minutos e coloca pra assar. Aqui vai assar quinze minutos também. Também, quinze minutinhos. Erika, vem aqui pertinho desse. Agora o pessoal começou a me mandar mensagem. É o seguinte, pra perguntar se dá pra fazer o de limão com alguma cobertura. Olha, Edu. Fica bom, né? Eu acho que se colocar em um... Quer que eu ponha? Eu vou fazer umas. Posso bolar umas? Vamos, vamos lá. Vou pegar três aqui, ó, Fabi. Vou pegar três, ó. Acabaram de perguntar. Esse craquelado é dele e tem que ser assim. Sim. Por isso que você colocou o fermento. Exatamente. Se não colocasse o fermento, por exemplo, ia ficar todo certinho e tal. Isso. Ia ficar muito parecido com o casadinho, né? Vem cá, então, aqui eu vou bolar um negócio aqui pra você, ó. Aí, se você vai fazer ele já pra festinha, tá, Fabi? Tá. Vamos bolar aqui, ó. Vem cá, Erica, do lado, ó. Vem cá pra você aprovar o que eu faço, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Daí, qualquer coisa sou eu que tô fazendo, tá? Não se preocupa. É o doce do gordinho. Ó, o Edu sempre tem que inventar alguma coisa, que é o seguinte. Que, na verdade, já tá pronto o doce. Pra que que vai colocar mais doce, ó? Nossa, eu fazia tanto isso daqui. Vê se minha mão tá firme o suficiente. O que que você acha? Dá pra fazer assim? Ficou bonitinho ou não? Não, ficou bom. Ficou bom, hein, Edu? Ficou. Aí eu vou colocar, peraí, vou finalizar com um pouquinho de açúcar aqui, ó. Aí, Fabi. Ah, deu um charme, né? Deu um charme? Vamos fazer mais um. Então, já que um deu certo, tem um... Tem uma pessoa que trabalhava comigo na TV, que falava assim pra mim. Edu, deu certo assim, para. Não vai fazer outro. Inventa mais. É, não inventa moda. Vamos fazer três assim. Você tá vendo o docinho de limão com o... Tá bom aí? Para. O açúcar. Açúcar. Olha, ó. Aqui mais um. Vamos fazer o terceiro assim. Vamos fazer uns com goiabada? Pega três, Erika. Vamos sim. Quer montar o de goiabada com você? Quer pegar aqui na mesa, né? Pegar com o de limão também? Pode pegar na mesa, não tem problema. Ou quer que pega com o outro? Ou vamos fazer o... Pode ser qualquer um? Pode. Quer fazer o casadinho? Pode ser também. Vamos fazer o casadinho de goiabada? Ufa! Ó, que belezinha, ó. Meu Deus. Fabi. Ah, tem esses aqui, ó. Que acabaram a sair. Esse aqui pra montar pra festa, pode, né? Pode, lógico. Perfeito. Vamos pôr assim na mesa também, é uma apresentação bacana. Vamos fazer aqui, ó. Pronto. Vamos montar qual, Erika? Vamos montar esses aqui que a gente acabou de tirar do forno. Vamos, vamos. A gente acabou de tirar do forno. E tá aqui com o recheio também. Quanto tempo que ele ficou no forno mesmo? 15 minutos. 15 minutos. Tá na consciência correta? Ó. Tá bom. Tá bom. Fim, ó. Firme. Não podia colocar mais água, então, porque senão ele ia ficar líquido. Se não, ele ia ficar muito mole. Você tá acompanhando. A Erika fez primeiro a receita do casadinho, que é esse daqui, com doce de leite. Aí, nós fizemos o recheio de goiabada, que é a goiabada com um pouquinho de água, né? Isso, só pra derreter. Perfeito. Tá? Monta um desse pra gente ver como você faria. Pode montar com a colher mesmo. Se quiser, pode colocar no saco de confeitar também, igual a gente fez com o doce de leite. Tá. Vai ficar mais fácil, mais rápido. Ou... Mas, não tem? Não faz mal. Não vai deixar de fazer, né? Então, ó, vem aqui com a colher. Ó, que beleza. E faz o recheio. E capricha, ó. Capricha, né? E é muito padronizado a... Não é? A Erika tem a mão muito boa pra fazer. E... E ficou caprichado, hein? Tá fazendo tanto sucesso. Esse biscoitinho, Edu, que tá encorajando muita gente pra fazer pra vender, né? Não, não tenho dúvidas. E aí, as dúvidas que estão chegando aqui, olha só, do Paulo, da Vera, eles perguntam o que a Erika aconselha? Quantos biscoitinhos por pacotinho que você acha que tem uma saída melhor? Olha, no saquinho, eu aconselho pelo menos uns oito. Tá. Uns oito, mas daí... Senão fica muito pouco. Senão fica pouco. Mas aí você já pode fazer depois, assim, um saquinho com uns 200 gramas, né? Mas, assim, no mínimo uns oito biscoitinhos. Mas você acha que por gramas ou por quantidade? O que que é melhor? Depende do que seu cliente vai querer, né, Fabi? Tá. Às vezes você já tem, assim, uns saquinhos prontos, né? Ele fala, ah, ok, pra mim isso tudo bem. Daí tem cliente que fala assim, ah, não, eu quero meio que por quantidade. Então eu quero uns oito, quero dez, um saquinho. Ó, então pra você que quer fazer pra vender, vai a dica aí, pode fazer recheado ou não. Ó, ok. Você vende pelo volume. Isso. Nenhum deles é por peso. Não, eu acabo vendendo mais por quantidade mesmo, né? É, pelo unitário, né? O artesanal, ah, e um detalhe, olha. E o artesanal, né, Edu? Uma coisa, o artesanal geralmente é volume, é o jeito de cada um, é uma embalagem e tal. O industrial é peso, né? Então, assim, muda muito isso. Quem quiser fazer por peso, pode fazer isso aqui também. Fabi, você quer experimentar esse de goiabinha? Ah, vem, Maria, experimentar comigo. Vamos lá, Maria, experimentar. Vem com a pessoa certa, vem cá. Né? A gente tá aqui pra experimentar. Olha, aqui vai ser um pouquinho, ó. Você quer ele fechado ou não fechado, Maria? Fechado? Tá. O meu pode ser aberto, então. Aí o da Maria fechado, o meu pode ser... O da Maria fechado. Com açúcar ou sem açúcar, Pitu? Passa no açúcar? Aí. Passa no açúcar? Rapidinho? Passa. Hein, formiguinha? Passa no açúcar? Tudo tem direito. Ó, passa no açúcar de leve, assim, ó. Pronto. Ó, esse daqui é da Maria. Vem cá, Maria. Tá com chiclete de novo na boca? Ai, Maria. Joga esse chiclete lá. Entra, muda e sai calado com chiclete na boca. Ai, meu Deus do céu. Ah, Maria. A Fabi que é um aberto, hein, Dú. A Fabi que é um aberto. Mas também tá um aberto, né? Vamos fazer essa inovação. Pera aí, ó. E a gente inventa. Vamos fazer inovação, mas daí, pra Fabi, eu já sei que tem que ser mais caprichado. Ó lá. Mais caprichado na goiabada. É, na goiabada. Não, olha que maravilhoso. Virou uma torradinha, né? Virou um canapé. Um canapé de goiabada. Um canapé. Aí. Vamos fechar mais uns aqui, ó. Pra gente fazer pro pessoal experimentar, ó. Faça isso em casa. Você conferiu. Bom. Eu tô dando até o tempo aqui pra gente ver se já... A gente tem mais a goiabada. A gente tem mais a goiabada. Olha, fechado, aberto. Vocês estão... Um sucesso. Olha, falta um pouquinho pra gente tirar o outro do forno. A gente tá aqui conversando, até pra dar o tempo certinho pra gente tirar. Muito bom. Eu quero mostrar o que a gente colocou pra te encorajar, assim. O mais importante é sempre... Remei. Não é? É verdade, Dô. Porque assim, a gente começou a fazer, o que a gente começa a gente tira, mostra. Esse aqui foi... Opa! Olha, caiu. Esse aqui que a gente fez, foi o que a gente começou, que a gente assou, não foi? Sim, foi o que a gente assou. Olha só, como dá pra você fazer. A gente fez ao vivo aqui, ó. Passa primeiro aqui. Ou passa em um e outro? Esse de goiabada, acho que só no açúcar de confeiteiro mesmo, né? Tá bom. Esse daqui, só que de doce de leite, a canela faz uma diferença. Ah, aliás, outro dia uma senhora, Dona Márcia, se eu não me engano, ela é do interior de Pernambuco, ela falou que não tem açúcar de confeiteiro lá. Tá. É, o que ela poderia fazer? Eu falei, bate, ó, Dona Márcia, bate no liquidificador o açúcar tradicional. Sim, sim. É, que dá pra fazer também. Pra deixar ele mais fininho. É, fica mais fininho, fica mais gostoso. Você tá vendo aí? Esses daí são os casadinhos, certo, Erika? Isso, isso mesmo. O mais rechunchudo ficou o de goiabada. Ficou. A gente caprichou, né? A gente caprichou. O de limão tá assando no forno, eu tô falando isso daqui pra dar o tempo certinho. Acho que já deu, hein? Já deu. Eu vou te dar o presente antes do nosso querido Sidney, ó. Ah, legal. Porque daí dá o tempo de dourar ali e ficar no jeito, ó. O nosso sal do Himalaya. Aliás, olha, quero mandar um grande beijo pro Sidney. Os produtos do sucesso. Óleo de coco extra virgem. Ah, esse aqui dá pra fazer biscoitinho também. Legal, hein? Vou testar umas receitas. Esse aqui é o sal grosso do Himalaya que você põe na mesa. Muito bem. E o livro, ó. O livro. Eu dei risada na outra semana. Que é o seguinte. Muita gente pede pra eu dar o livro do Sidney. Tem minhas receitas aqui dentro. Tem o prefácio, enfim. E é um livro muito legal pra saúde. É um ótimo presente pro Natal. E eu comprei na promoção lá na Outra Farma. Por quê? Eu acho que era o óleo de coco. Tá. Eu tô em dúvida agora se é o extra virgem ou esse. Vem aqui que eu vou te mostrar. Eu tô em dúvida se era o extra virgem ou esse sem sabor. Comprando um dos dois, você ganhava o livro junto. Ó que bom presente, tá vendo? Ah, Fabi. Eu comprei e foi logo uma caixa minha. Falei, ah, eu já tenho meu presente. Que monte de gente me pede. Ó lá. Aí já tá tudo certo. Chegou uma caixa, Fabi, em casa. Com os adoçantes também, sucralose e todos os outros. Bom, já deu tempo. Tá aqui, ó. Já. Vem cá. Um beijo pro Sidney. Aqui, vamos tirar aqui? Já pode tirar. Vem cá ver. Já deu uma dourada até. Deu? Já, já pode sim. Nossa, deu tempo certinho, ó. Tempo certinho. A gente tá aqui conversando, falando um pouquinho, tirando as suas dúvidas. Olha que beleza. Meu Deus do céu. Olha, um até juntou com o outro aqui, ó. Cresceu tanto. Tavam pertinho. Tavam pertinho, ó. Eles cresceram. Acho que fui eu levando pra lá, ó. Acho que eu dei uma escorregada aqui, ó. Mas daí você corta ali, não tem problema, né? Não, só... A gente espera esfriar agora? É, assim, na hora que ele sai do forno, às vezes ele ainda sai um pouquinho mole. Tá. Pode esperar que ele vai ficar firminho, tá? Ele vai ficar firminho. Olha esse aqui, legal que ficou. Vai. Agora eu quero saber o seguinte, quanto tempo pra gente comer isso daqui? Depois que a gente tira, assim, do forno? Só esfriar. Só esfriar? Se quiser comer quente, pode comer quente. Hoje é um dia doce e gostoso com a Erika aqui do lado. Erika, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Esses aqui já dá pra... Dá, dá sim. Dá pra cortar. Fabi, olha aqui, ó. Olha. Olha que belezinha. Ah, vou ter que comer eu. Ó. Fala alguma coisa, Fabi. Despede todo mundo, vai. Bom, foi um sucesso, viu, Erika? Obrigada, Fabi. Querendo fazer esses biscoitinhos de coco, de limão, casadinho com goiaba. Muito bom, né, Edu? Uma delícia. Fabi, ó, macio, gostoso. Parabéns. Você é super tranquila. Obrigada, obrigada. Pra falar, enfim. Obrigado pela tua presença. Muito sucesso, viu? Tudo de melhor pra você. Obrigadão. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.